E fala galera, mais um vídeo aqui do canal Mindball, então estamos aqui para mais um vídeo Deu uma hora para me trazer um vídeo, mas galera, eu estou trazendo um vídeo É melhor do que o canal ficar sem vídeo Hoje eu estou aqui no Tornay of Rires, que eu vou ensinar como fazer um bug muito legal, mano Que é muito apelão, que é meio que assim, esse bug Você vai lá, está ali, né? Você escolhe qualquer personagem, funciona com qualquer personagem Aí, você vai criando um monte de personagem, tipo, você é o Goku Aí você faz um bug, aparece dois Goku para você controlar, entendeu? Então, mano, e ainda dá para você juntar eles e fazer um super Goku, tipo, muito forte Aí mata rapidinho, então vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, quando eu entrar aqui, eu já volto Entramos aqui, vamos vir aqui, ó, praticar Vamos pegar o Broly do novo filme, que ele é muito apelão Gente, ele é muito apelão mesmo Vocês vão ver Quanto que ele é apelão, mano Ó, primeiro vocês fazem assim Carrega o Ki, né? Aí apareceu o Especial Você sabe, né? Isso é especial Aí você vai lá, aperta o Especial Ao mesmo tempo Apertando o botão de soco E ao mesmo tempo andando Assim, ó, galera Olha o que eu fiz, mano Simplesmente, olha o que eu fiz Aí você vai fazendo isso Vai pá Pá e foi Ele meio que se multiplica E olha o que dá para fazer Ó, o Ki está carregando mais rápido Porque tem mais personagem, mais Broly Aí vai indo, gente Olha o tanto de Broly, velho Agora vocês podem, ó Olha o Ki vai rápido Olha isso, galera Deixa eu juntar Ó, juntou os Broly Virou um Broly só Agora, olha isso Que poderoso que está Olha Isso, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Que da hora Olha o soco, mano Olha isso, mano Vem do céu Fica aparecendo esse negócio aqui Porque esse daqui é um bug Então tem que bugar mesmo Vamos fazer mais Broly desse, ó Dois Broly fortão Mais ainda Depois nós juntas Vamos juntar agora Isso Vai Olha isso Olha Isso daqui, galera Pera aí Olha isso, mano É tipo o poder infinito, mano Olha isso Na cabra Isso daí é muito bom Para você estar usando E olha o que que dá pra fazer Mano Dá pra fazer tanta coisa Dá pra você controlar um E é o mesmo tipo Você toma o dano Aí o seu outro amigo aqui O outro Broly Ele vai tá Ele vai E ainda tá Vivo Tipo Ele tá com um poder em você Tipo Um caminhar em você Aí você ficou meio paralisado Aí o outro Broly Já vai pra cima Você controla o outro Broly Não o mesmo que você tava Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó Vamos Vim aqui no modo batalha Então, galera Aqui, ó Já peguei Aqui o meu personagem No modo batalha Peguei o Godita E Olha Olha, galera Pera aí Primeiro a gente precisa criar Pelo menos 4 Godita Espera aí, Goku Vai E foi Foi, 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 foi Mais um Ah, não Três Aí, ó Viu? É O Ele teleportou Olha Aí o outro já vai pra cima Entendeu, galera? Aí, ó Vai Ele vai bater Vai Bate Aí, ó Já ele teleporta pro outro Tipo Controlar o outro Quando você solta um poder também, ó Começa a controlar no outro Então, é assim, galera Aí, ó Viu O outro ficou Um ficou paralisado E o outro começou a bater E olha isso, mano Que apelação, mano Aí o outro vai lá e volta E o outro continua a bater Mano Esse daqui é Muita apelação Muita apelação É Então, galera É isso Se vocês Gostaram do vídeo de hoje Deixa um like aí Que eu já Que a gente Vai tá Ajudando o canal aí A crescer bastante Tá bom? Então Vamos lá Então é isso Falou E fui Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau